Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo aqui com notícias onde eu vou falar um pouco desta notícia que envolve esses dois lutadores John Jones e Steve Miocic, o Dana White, presidente do UFC Ele acabou revelando numa entrevista ao TMZ Sports que uma luta entre Steve Miocic e John Jones Ela deve acontecer no verão americano, entre julho e agosto a gente vai ter finalmente esse duelo saindo do papel Olha só o que o Dana White comentou ao TMZ Sports, abre aspas Eu estava falando com alguém esses dias que nosso elenco para este verão está incrível Eu estou esperando que o John Jones faça parte deste elenco de verão Steve Miocic, faz sentido, fecha aspas Foi o que completou aqui então o Dana White Primeiro ele falou que o John Jones deve fazer parte do elenco dos lutadores que vão lutar ali no verão americano E depois ele complementou dizendo aqui que a luta com o Miocic faz sentido Eu acho que a luta é se fazer realmente, com o Enganu agora lesionado, fez recentemente uma cirurgia no joelho A gente não vai ver o Enganu voltando antes de janeiro ou fevereiro do ano que vem Então a criação de um cinturão interino nesse caso aqui tem que ser feito realmente Se a gente pegar que o número 1 da categoria ali seria o Serio Gannet Mas o Gannet lutou com o Enganu recentemente e acabou perdendo Não tem como você pôr o Gannet agora enfrentando o John Jones vindo de uma derrota Então o Gannet tem que fazer mais uma luta, precisa voltar ao caminho das vitórias Enquanto o Miocic, por mais que ele venha de um nocaute por Francis Enganu na sua última luta Ele é o maior campeão do UFC na categoria dos pesos pesados Então você vender uma luta entre Miocic e John Jones é uma luta fácil de vender Você coloca no pôster o maior campeão meio pesado contra o maior campeão dos pesos pesados Tudo bem que o Enganu pode roubar esse pôster do Miocic mais pra frente Mas por enquanto o Miocic ainda é considerado por muitos o maior campeão peso pesado da história do UFC É o cara que tem mais defesas de cinturão e filerou vários ex-campeões do mundo Então é uma luta que faz muito sentido Mesmo hoje o Miocic já estando um pouquinho mais velho Vindo de um nocautácio contra o Francis Enganu Ainda assim é um lutador completo É um cara com wrestling de altíssimo nível Com poder de nocaute, com boxe muito bom Então é um grande lutador sim, o Steve Miocic Uma luta entre ele e John Jones, na minha opinião, é o ideal Nesse momento que o Francis Enganu está fora Pra mim, eu colocaria favoritismo aqui no John Jones nessa luta Mesmo sem eu ter visto aí no John Jones lutar na categoria dos pesos pesados Muito por conta aqui de que eu não acredito que o Miocic vai voltar na melhor fase da sua carreira Mesmo ele tendo vitórias grandiosas contra o Daniel Cormier Contra o próprio Francis Enganu O John Jones, na minha opinião, ele é um cara diferenciado É um cara diferenciado, é um cara estrategista E tem também essa questão aí do Miocic vir de um nocautácio Quase um ano sem lutar, também não está com muito ritmo de luta Assim como o Jones também não está Mas eu acho que a motivação do John Jones nessa altura do campeonato Na minha opinião, ela vai ser uma motivação muito grande aí Pra levar esse cinturão Enquanto o Miocic já está mais ali pro final de carreira Então, embora uma luta com o Jones com certeza motive o Miocic Eu acho que o John Jones vai estar com mais gana de levar esse cinturão Mas enfim, é uma grande luta, é um lutaço Torço realmente pra que saia do papel Mas eu quero o palpite aqui de vocês John Jones, Miocic, comentem aqui embaixo Deixa o like aí pra ajudar o canal Se inscreve, eu volto logo mais com outro vídeo Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho